Olá amigos do canal do pulo gato, meu amigo Wesley, aqui vai uma dica muito importante para quem para quem quer fazer uma ferramenta, é o seguinte, aqui eu vou passar as medidas aqui para quem quer fazer uma ferramenta dessa, custo zero, aqui é uma ferramenta de mexer argamassa, tinta, rejunte, tanto faz, só basta você querer o que você quiser mexer aí com essa ferramenta, aqui é o seguinte, aqui foi custo zero, aqui eu peguei um cano de 75, um pedaço de ferro liso de 116, fiz um furo aqui, fiz um furo aqui, alinhei bem alinhadinho, presta atenção que aqui está bem alinhadinho, ele está bem alinhadinho, quando ele roda aqui, e soldei, o próximo passo eu soldei aqui, não tem, aqui até uma criança faz isso aqui, muito fácil, eu tenho dado aqui, é muito grande, grande mesmo, como o bicho diz aqui, você dá para sentar um bocado difícil, o bicho é um bocado de argamassa com ele, custo zero, eu vou mostrar outro aqui que eu fiz, que eu já acabei ele, é isso aqui, está vendo, com tanto ele rodar, batendo no baldo e cortando a massa, ele vai ficando bem alinhadinho aqui, ele se acaba, se acaba mesmo, mas aqui a utilidade dele é grande, a durabilidade dele é muito grande mesmo, eu vou mostrar para vocês na prática aqui mexendo, eu estou sem argamassa aqui, mas é a mesma coisa, suponhamos que fosse uma tinta, para mexer uma tinta, eu vou colocar esse daqui, na furadeira mesmo, se pega o bote, coloco para uma furadeira, e é bom você colocar no martelete, porque no martelete ele não força tanto, mas aqui também dá legal, dá bom, deixa eu colocar só, dar uma rochadinha aqui, desculpa aí, que eu estou só com a mão só, aí fica difícil de filmar, mas, eu acho que dá para, tá vendo, ele fica sem quase 100% alinhado, agora eu vou colocar no baldo aqui, só para fazer um teste, ó, o mestre mesmo não tem nada de bom, no motor, todo, ó, ferramenta boa, peço a vocês que, quem gostaram dessa ferramenta, compartilha aí, e se inscreva no canal Pulo do Gato, meu amigo Wesley, homem humilde demais, esse aí é fera na construção, tá vendo, bom Wesley, valeu, obrigado. Tchau, tchau.